Eu fui de errado, as pessoas estão me atacando tanto assim. E o que eu fui de errado? Eu fui no aniversário de uma criatura. Eu fui no aniversário do Ítalo, uma pessoa que eu oro pela vida dele. Fui lá e entreguei uma bíblia de presente pra ele. Fui lá falar de Jesus. Vinte vidas aceitaram Jesus naquele aniversário que não foi nem tanto aniversário. Foi um culto de ação de graças. E eu tô aqui dentro a entender as pessoas. Tem gente ligando, querendo cancelar a agenda. Os pastores ligando, querendo cancelar a agenda. Vitória Souza, conhecida como a pregadora do iPhone, se desesperou e gravou um vídeo chorando após receber uma série de críticas e até mesmo ameaças de cancelamento de agendas. O motivo foi ela ter comparecido ao aniversário do amigo, o influenciador Ítalo Santos, que é gay, tem mais de 10 milhões de seguidores e ficou noivo nesta semana de outro homem. Vitória não só compareceu à festa como pregou durante o evento. No vídeo, ela chora muito e diz não entender o que teria feito de errado. Eu tô aqui dentro a entender as pessoas. Tem gente ligando, querendo cancelar a agenda. Os pastores ligando, querendo cancelar a agenda. Pessoas me julgando, me criticando. Pelo simples motivo de eu ter ido lá falar de Jesus. Pelo simples motivo de eu ter ido lá pregar a palavra de Deus naquele aniversário, sabe? Eu tento entender, gente. Por que que às vezes vocês querem pegar tão pesado com as pessoas? Pessoas querem postar coisas falando que eu fui lá fazer um casamento, gente. Um casamento. Gente, eu... Eu tô só orando mesmo e pedindo pra Deus me dar força, sabe? Pra Deus me dar força pra continuar, pra não parar. Porque tem hora, gente, que não é fácil. Isso nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo. Eu chorar assim, eu pareci aqui chorando, mas... De verdade, gente. Hoje... Não tem nem o que falar, sabe? O Senhor só me faz lembrar daquela mulher adúltera, sabe? Quando aquela mulher adúltera chegou e Jesus falou assim... Quem nunca pegou, quem atira a primeira pedra. Eu fui lá fazer o papel de uma evangelista, pregar a palavra de Deus e o que que tem de errado nisso. Olha, eu quero pedir perdão pra todos vocês que acham que eu fiz errado. Se vocês se sentirem ofendidos pelo que eu fiz de estar lá pregando a palavra de Deus, me perdoe, tá? Me perdoe, seu erro. Eu sou uma jovem ainda. Deu muito o que aprender. Mas eu só quero deixar claro que não tinha só eu lá. A cantora Natália Braga também foi fazer um culto lá. Foi adorar Jesus. A Gabi também que tava lá. A Gabi Oliveira. A Renálida. Todas foram convidadas assim como eu. Todas. Todas foram convidadas assim como eu. As pessoas só focam em mim. As pessoas querem me atacar, sabe? Só eu. Eu. Só orar, gente. Orar muito, pedir pra Deus. Me dar muita força pra continuar. Pra continuar. Porque... O que me deixa triste é ver os próprios crentes, sabe? Os próprios crentes atacando os outros crentes, tentando... Colocar eles pra baixo, sabe? A alegria e a imagem deles. Onde é que a gente vai parar desse jeito, gente? Onde é que a gente vai parar com esse evangelho das pessoas julgando as outras? Querem falar... Querem falar... Ah, mas o Ítalo... É... Ele é gay. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É... Deus deu o livre-arbítrio. A escolha dele. Ele sabe da verdade. Sabe da palavra. O meu papel eu fiz. Mas sabe o que me deixa revoltada? Qual é a diferença dele? Com um... Um líder espiritual que tá no altar, no adultério. Nenhum, gente. Agora eu vou lá pra pregar a palavra de Deus. E vocês estão me julgando. Me julgando, gente. O que há de errado nisso? Enfim, eu quero pedir perdão pra vocês. Após Vitória ter sua agenda cancelada, Ítalo doou 100 mil reais para a cantora. Olha lá. Meu povo que diz que tem Deus, né? Porque começa esses negócios com o povo que é da igreja mesmo. Vem com o povo que tem, né? Que veste a roupa, vai pro culto, bota a Bíblia debaixo do braço. São essas as pessoas que mais apontam. São essas as pessoas que dizem ter toda a verdade. E elas apontam o dedo como se esse dedo fosse o dedo de Deus. E o que elas disserem tá dito. Só que aí não é bem assim que funciona. E a gente sabe que não é assim que funciona. Porque tem muitos deles... Não tô generalizando. Tem muitos deles que estão na igreja que... E vocês sabem o tanto de coisa que sai, o tanto de coisa que faz. A gente vai julgar? A gente vai generalizar todos eles? A gente vai dizer que religião... A religião de fulano é isso. A religião de fulano é esse. A gente tá numa época, minha gente. A gente tá numa década. Que todo mundo... O mínimo que precisa fazer hoje é só respeitar o espaço de todo mundo. Ponto. Cabou. Cada um no seu quadrado. Ninguém precisa brigar com ninguém. Que todas as ideologias são certas. Pra cada pessoa. Cada pessoa tem sua ideologia. Cada ideologia é certa pra aquela pessoa. Ponto. Cabou. Pra você que tava feliz aí, vendo a Vitória chorando, pode ficar triste de novo. Eu acabei de fazer cem mil contos pra ela. Pra ela mesma cancelar a agenda dela. Pra vocês que pregam o amor. Que pregam essa religiosidade todinha. Que ninguém se junta pra ajudar ninguém. Pode ficar triste de novo. Vocês que pregam o reino dos céus aí. E é o que aponta. Que deixa a pessoa escornada numa cama, chorando. Que deixa a pessoa com um monte de dúvida. Que deixa a pessoa duvidando do que a própria pessoa acredita e confia. Pode ficar triste de novo. Ela que agora vai escolher pra onde ela vai ir. Eu fiz o que é equivalente a quase 40 vezes o valor que ela me cobrou pra vir pra cá. Porque é uma menina simples, de coração bom. E eu sei que esse cem mil agora vai se encaixar perfeito na vida dela. E ela vai ter paz porque a menina tava chorando não só pro desespero também não. Mas porque precisa colocar o pão dentro de casa. Coisa que vocês querem tirar. Vocês que pregam a religião, que pregam o amor. Cadê o amor de vocês? É tirando o pão do outro. Pronto. Fiz cem mil conto pra ela. Ela que vai decidir pra onde ela vai. Passar um tempo em ela que vai procurar a parte dela. E quem cancelou a agenda, ó. De boa, que agora ela tá com o dinheiro na conta. E não prezou nem em fazer.